O que acontece na cidade hoje, atravessa a ponte e está na cidade de Timon, no Maranhão. Joab Rocha, está aqui no primeiro distrito policial, foi preso por policiais militares e ele é acusado de tráfico de drogas. Foi encontrado com 15 pedras de craque em um motel aqui da cidade. Foi isso, Joab? Eu sou só viciado só, não sou traficante não. Mas Joab, me explica uma coisa, 15 pedras de craque, pra você que é viciado, não é muito não? É, mas eu não ia fumar tudo de uma vez, não. Ah, ia ser de uma por uma, né? De uma vez não dá pra fumar 15 de uma vez. Você recebeu essas pedras de quem? Sem comentário. Ele não quer falar, é um direito que assiste ao Joab, delegado já está aqui, delegado Michel Sampaio. A prisão foi feita e ele disse que é usuário somente, 15 pedras só pra fumar sozinho, segundo ele. É, isso aqui é a tese de defesa apresentada por todo traficante nesse município de Timon. Com o DP inicialmente. Dada a denúncia anônima, a polícia militar, diligentemente, veio efetuar a prisão desse indivíduo em um motel local. Mas a equipe de investigação do primeiro DP já está perpetrando diligências no sentido de identificar de quem, eventualmente, né, o Joab veio receber essas pedras. Já temos alguns nomes e vamos continuar as investigações no sentido de esbaratar esse eventual linha de tráfego aqui, perpetrado ao interior de um motel em Timon. Então quer dizer que as pedras, elas iriam realmente ser comercializadas? Com certeza. Basta olhar para o eventual usuário que nenhuma característica física de usuário de droga tipo crack possui. Como, por exemplo, voz de timbre fino, corpo magro. Obviamente ele era um que se vulgamente denomina mula, né? Iria transportar essa droga pra posterior venda. Dá pra observar que ele, o usuário, de maneira alguma, nunca foi. Daqui ele vai ser encaminhado pra onde? Com certeza, após a ulterior deliberação da justiça, o presídio local. E a droga que foi apreendida por ele? Já foi devidamente encaminhada a perícia para a confecção do laudo definitivo que vai ser juntado ao inquérito hora instaurado aqui nessa distrital. Ok, delegado. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que tira o Joab Rocha de circulação. Se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. Amadeu. 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 Amadeu.